E aí pessoas, não pessoas, coisas e não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, nascidos ou não nos anos 60. Por que eu vou falando isso? Porque... Batman! O Adam West deixou uma obra pronta pra nós que curtimos o Homem-Morcego. Quer saber mais um pouquinho sobre isso? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Antes de sua morte, o Adam West teria deixado gravada a sequência da animação do Batman dos anos 80, não foi? Pronto, lembrou? Ótimo! Então é dela que a gente vai falar, porque o primeiro filme fez muito sucesso. E como não poderíamos deixar de falar isso daqui, vamos mostrar um pedacinho do trailer. Por que o pedacinho, Antonioni? Porque a gente não foi autorizado de mostrar o trailer inteiro. Então faz só uma pontinha aí pra deixar aquele gostinho de quero mais, tá bom? Aí eu coloco o link do trailer completo aqui na descrição. É isso. O título é Batman vs. Duas Caras e no melhor estilo dos anos 60 com a voz do Adam West pra você. Curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Até a próxima, tchau! 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 Soon the secret will be exposed for all of Gotham to see. To the Batmobile! Skard side up! Get them boys! You'll never take me alive! Keep covers! Harvey, stay strong! Wakey-wakey, bird boy. Now it's your turn, Robin. The boy guinea pig. You'll never figure out how to use that without Hugo Strange. You know what they say. If you can't kill them in a horrible life experiment, join them!